Nesse vídeo eu quero te contar 7 motivos para você comprar o Redmi 10C. Bora lá! Informação muito importante antes de te falar os motivos, que vai ter links na descrição para caso você esteja interessado em comprar o Redmi 10C, você consegue comprar em fornecedores confiáveis com excelentes preços que você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. E eu quero aqui começar falando o primeiro motivo, que é a sua tela. Pois é, aqui o Redmi 10C tem uma tela muito grande. Estamos falando de uma tela de 6.7 polegadas. É muito difícil de encontrar um celular pela característica, a proposta do Redmi 10C com uma tela deste tamanho. 6.71 polegadas, na minha opinião, é uma tela que vai te atender sem problema nenhum e ainda está maior do que a grande maioria dos celulares presentes no mercado. O segundo motivo é as suas câmeras, porque aqui nós temos uma câmera de 50 megapixels na traseira e uma câmera frontal de 5. A câmera de 5, ela realmente tem uma proposta mais básica, mas o grande destaque mesmo vai para a câmera principal de 50 megapixels junto com o seu sensor de desfoque de 2 megapixels. É claro que eu sempre venho trazendo aqui no canal, se você me acompanha já há bastante tempo sabe, megapixel não é tudo. Mas ter essa presença, dessa quantidade, pelo menos em número grande, traz um destaque aqui para o Redmi 10C. O terceiro motivo é a sua bateria. Nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. E você talvez pode pensar, mas Eliseu, o que tem de diferencial numa bateria de 5.000 mAh, já que a grande maioria dos celulares hoje em dia já vem com essa quantidade, esse tamanho de bateria. Pois é, exatamente por isso que esse é um motivo para comprar, porque você não vai ser maleficiado com o Redmi 10C, que é um celular mais barato do que muitos outros presentes no mercado, tendo a mesma bateria dos seus concorrentes ou modelos semelhantes. E falando em barato, uma coisa que você consegue fazer de graça e ainda vai te ajudar muito é você se inscrever no canal e fazer parte da família Comba aprovada. É isso mesmo, se inscreve no canal, que assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui, opiniões sinceras sobre produtos eletrônicos, celulares, fones de ouvido, notebooks, tudo aquilo que com certeza vai te ajudar a fazer uma compra inteligente. O quarto motivo é um motivo muito bom para você que talvez tenha um pouco de facilidade deixar o celular cair no chão, que é a proteção Gorilla Glass 3. Se você não sabe o que vem a ser essa proteção Gorilla Glass, saiba que é uma película protetora que é colocada nos celulares para ajudar a evitar tanto os arranhões como também ele ser danificado em casos de queda acidental. É claro que a gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo na prática. O celular acaba caindo no chão, tendo algum tipo de dano. Sempre recomendo aqui em todo vídeo que eu falo sobre proteção. Coloque uma película, coloque também uma boa capa protetora para você assim não ter dor de cabeça, mas um lado bom que mesmo ele ser um celular barato, tem um Gorilla Glass presente. O quinto motivo que é um dos que eu já falei aqui muitas vezes e volto mais uma vez para ressaltar é o preço. Porque você consegue pegar o Redmi 10C na versão mais básica na casa dos 750 a 800 reais e a versão um pouco mais barata, que seria um pouco mais completa, por 900 reais. É claro que eu estou falando de preço para você importar o produto em consideração, que possa talvez ser taxado e aí ficar um pouquinho mais caro, talvez uns 150 a 200 reais. Mas comprando na hora é 900 reais, o que acaba sendo um motivo muito bom para você ficar de olho no Redmi 10C. E o sexto motivo é em relação ao seu armazenamento. Como eu falei, nós temos duas versões. A versão que vem com 64 GB de armazenamento, um pouco mais barata, e a versão de 128, que é um pouco mais cara, mas na minha opinião compensa muito mais você comprar a versão de 128 GB. Então você consegue ter 128 GB, que é o comum hoje em dia no mercado, por um preço bem mais em conta. Então é um motivo bem legal o armazenamento dele. E o sétimo motivo é a sua memória. Porque embora nós tenhamos aqui de fábrica 4 GB de memória RAM, que já é uma quantidade boa para usabilidade do dia a dia, você ainda consegue adicionar mais 2 GB de RAM. Eu mostrei esse truque para você lá no meu vídeo de dicas e funções. Então dá uma olhadinha no canal para você aprender essa função, que assim ao invés de ficar com 4 GB, você ainda consegue ampliar para 6 GB. E aí, o que você achou desses motivos? Vale a pena comprar agora para você o Redmi 10C, conseguir realmente ter a informação que você precisava para fazer a sua escolha? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.